Música Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que determina que unidades de saúde públicas e privadas devem disponibilizar durante a jornada de trabalho áreas de repouso para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. O local deverá ser exclusivo para descanso, com ambiente arejado e boas condições sanitárias e de higiene. A proposta da deputada Mônica Francisco recebeu uma emenda e volta para mais uma votação. A rotina dos hospitais, de todos, públicos e privados, são rotinas muito extensas. É uma necessidade, já é uma solicitação da categoria, desde sempre, que haja em locais adequados, porque você não pode pegar um quartinho de limpeza, um almoxarifado. É inadmissível, até pela salubridade, porque você tem o uniforme desses profissionais que depois do descanso, nesses locais inadequados, volta para o atendimento à população. E os deputados aprovaram o projeto da deputada Marta Rocha, que determina que policiais civis orientem vítimas de roubo e furto de veículos sobre a possibilidade de ressarcimento do IPVA. No caso da ocorrência ter sido registrada de forma online, a delegacia deverá enviar um e-mail com as informações. A proposta segue agora para a análise do governador. Quando a gente olha os dados estatísticos, nós vamos verificar que aumentaram os números de casos de roubo e furto de veículo. Esse crime é sempre notificado, porque ele precisa de medidas administrativas junto ao DETRAN. Nada mais justo que essa vítima seja orientada a pedir o ressarcimento do seu IPVA. Isso é uma lei existente nessa casa, que diz que nos casos de subtração de veículo, a parte do proprietário tem o direito de ressarcir o IPVA, que não é uma tarifa barata. Doadores de medula óssea podem fazer parte do grupo prioritário para receber vacina contra a gripe. O doador deverá apresentar carteira que comprove a inscrição no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. O projeto do deputado Rosenberg Reis recebeu três emendas dos parlamentares e retorna ao plenário para mais uma votação. O Guia Alimentar para a População Brasileira nas Escolas pode ser implantado na rede de ensino pública e privada do Estado. O documento elaborado pelo Ministério da Saúde em 2014 tem o objetivo de incentivar a redução do consumo de alimentos processados e ultraprocessados. O programa nas escolas deverá pontuar, através de palestras e atividades pedagógicas, os prejuízos causados pela ingestão desses alimentos, além de oferecer opções mais saudáveis e adequadas para alunos e familiares. O projeto da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo foi aprovado em primeira discussão. Se a criança, o jovem, aprende a se alimentar desde a sua tenra idade, bem com qualidade, comendo comida de verdade, vai ter uma saúde muito melhor do que comer todos esses embutidos, enlatados e toda essa produção industrial em escala que não faz bem para a saúde e também o excesso de sódio e de açúcar que tem nesses alimentos industrializados. A lei que criou o Departamento de Transporte Rodoviário do Estado, o DETRO, pode ser alterada. O texto do deputado Márcio Pacheco prevê que determinadas atribuições do departamento possam ser exercidas através de convênio. Entre as ações estão a realização de inspeções, vistorias e fiscalizações de ônibus, o recebimento e apreciação de representações dos usuários e a cassação da habilitação de transportadores, sempre que for comprovada a ineficiência operacional na prestação do serviço. O projeto recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. E na sessão extraordinária do dia, os deputados votaram a proposta que autoriza o governo a conceder o auxílio à alimentação aos servidores da FAETEC, ativos comissionados ou cedidos. O benefício deverá ser referente a 22 dias por mês e não poderá ser incorporado ao salário. O projeto do deputado Flávio Serafini foi aprovado e vai para a análise do governador. A gente vive um cenário no nosso país de crise econômica, os servidores do Estado do Rio de Janeiro estão com muitas perdas acumuladas nos últimos anos e hoje dentro da educação, dentro da ciência e tecnologia, a FAETEC é a única instituição que não paga auxílio à alimentação. A gente espera que a partir da aprovação desse projeto o governo sancione e coloque em prática esse direito para os servidores, que é um direito justo. O servidor que se dedica, que trabalha, ele tem o direito de ter o auxílio à alimentação para estar em condições dignas para desempenhar o seu papel e garantir a educação de qualidade para a nossa população. Empresas de serviços móveis podem ser obrigadas a transmitir gratuitamente informações de alerta à população sobre o risco de desastres naturais. O alerta será feito por sistema de difusão celular, o Cell Broadcast, utilizado em diversos países do mundo. Apesar de não ser amplamente difundido no Brasil, a ferramenta é um serviço de mensagens divulgado na língua nativa do usuário e com segmentação geográfica, ou seja, não necessita de prévio cadastro do cidadão. Com a implementação do Cell Broadcast, seria como se o celular de cada pessoa se transformasse em uma sirene portátil. O projeto dos deputados Andrécio Ciliano e Célia Jordão foi aprovado e vai para a análise do governador. Hoje as defesas civis de todos os municípios, elas contam com SMS e com a instalação de sirenes para alertar o cidadão, a população de um risco de algum desastre, sejam enchentes, sejam fortes chuvas. Então, esse sistema não exige esse cadastramento e ele vai atingir, inclusive, aquele cidadão que não é natural daquela cidade, um cidadão que é estrangeiro, mas que está passando por aquele município. Então, ele obriga essas telefonias, sob pena de multa, de estar trazendo essa tecnologia e disponibilizando para o cidadão aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E os deputados aprovaram a prorrogação por mais 30 dias da comissão especial que acompanha irregularidades na liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista. E também foi prorrogada por mais 60 dias a CPI da Lerge, que apura irregularidades na produção e distribuição de energia. Legenda Adriana Zanotto